No aconchego da areia, ele dorme a noite inteira, não há o que duvidar. No aconchego da areia, ele dorme a noite inteira, não há o que duvidar. E aí E aí É muito perto de lá. E aí E aí E aí E aí E aí Ficou! Encontraduou! É muito bom! Sou braçoso! Sou foio! Era meu lugar O aconchego Na areia Ele dorme a noite inteira Não há o que chorar Ele é seu lugar Não há o que impresso de chorar É que o nome é o que eu tenho 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 Teiaki, Mexica. Quero que eu tenho É É Muito bom Que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você Era meu lugar Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo? Cadê o mundo e dá uma pesquisa Qual a estatística Pra explicar Essa carência mística A mãe não te deu colo Qual foi o trauma de infância Houve uma maldição Na sua geração Pra explicar Essa discrepância Inédita Pode engolir seu fel Você não vai apagar Nas estrelas do céu Na terra tem o poder O dinheiro não vai pagar Seu sofrer cessar Pode engolir seu fel Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem o poder O dinheiro não vai pagar Seu sol O dinheiro não vai pagar